Segunda-feira de Associação Comercial Comunidade Chinesa Timorã celebra aniversário Sinamaroma para dar a reunião de Ita Atosualo Nen Nulu Resintolu. O objetivo de ser catacos, quanto a Anessã Santo Ida Nebe Diak para Emma Hotu no Tinantinam sempre celebra também a Anessã Cultura no costume e a tradição racic. Representante da Associação Comercial Comunidade Chinesa Timorã Hattete, quanto a Sinamaroma Anessã Santo General Ida Nebe sempre defende Lielos na solidariedade com a Anessã Macastebes. A Anessã Muno Tomac Nene celebra a Anessã Lourão Nen Nudar a Anessã Lourão Botba Quanti Ne Santo Ida A Anessã Tuit Cultura Sinanian Depois, a Anessã Saitiana é a cultura Ida Quaze Ida Nassã Barra, Ida Asiã Hotu Ita celebra a Anessã Lourão Nen Ita Fierca Amitemiona Quanti Ne Sã Moris Nene Cidadãos Nebe Diak depois de Saitiana Militar A Anessã Muno Tomac Nene sempre foi a coragem, a Anessã Muno Tomac Nene e a Anessã Muno Tomac Nene A Anessã Muno Tomac Nene depois de Saitiana Muno Tomac Nene A Anessã 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 Muno Tomac Nene E a atividade de celebração é a participação do representante embaixador-china, Sef Suku Bairro Formosa, comunidade cinesa no convidado Siracelo.